Algumas pessoas, muito caras ao meu convívio, partiram pelo aeroplano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV muito maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas, perceba essa necessidade de renovação. Estamos aqui refletindo com o irmão José a respeito dessa questão da salvação individual, com base na questão 720 de O Livro dos Espíritos. Irmão José, comentando essa questão, estudando a questão e a resposta dos Espíritos, escreveu O Espiritismo, na revivescência do Evangelho, modifica completamente o conceito da salvação da alma, até então apregoado pelas mais diversas religiões. É o que nós falamos no primeiro bloco, a respeito dessas privações de isolamento, de mortificações, de autofragelação, de submeter o corpo a determinadas disciplinas rígidas, levando o corpo até a doença, a enfermidade, a um abatimento físico às vezes irreversível. Irmão José diz, Outrora, no anseio de redimir-se espiritualmente, o homem se isolava com o propósito de fugir à tentação, interpretando a vida na matéria como sendo um mal de inevitáveis consequências. Mortificava-se moralmente, impondo-se as mais absurdas privações, sem que, no entanto semelhante providência, lhe trouxesse benefícios à própria iluminação. Submitiu o corpo através de rígidas disciplinas e jejuns, abstendo-se dos prazeres mais comezinhos, sem que isso quase nada lhe acrescentasse ao Espírito em termos de conhecimento da verdade. É aquela ideia de salvação pessoal, de redenção individual. Eu quero me salvar, eu quero alcançar a redenção, eu quero acender as alturas, eu quero alcançar o céu, eu quero a redenção de forma que eu não tenha mais que voltar à Terra, que eu não precise mais voltar à Terra, que eu não tenha que reencarnar neste mundo de provas e expiações, e conviver com tantas pessoas intolerantes, incompreensivas, que me testam a paciência, que exigem muito de mim, da minha compreensão, do meu desprendimento. Muita gente pensa assim. Diz irmão José, o próximo não lhe importava, porque em sua visão obtusa de assese para o céu, o próximo deixava de ser uma ponte para os cimos, a fim de se lhe converter num abismo de perdição. Como Sartre, um filósofo existencialista, ele dizia, o outro é o meu inferno. Dizia Sartre, um filósofo quase que contemporâneo, dizia, o outro é o meu inferno. Vejamos essa concepção, uma concepção pessimista, completamente pessimista, porque nós somos chamados a viver em sociedade. É uma lei natural. Até os animais vivem juntos, não é? Vivem em bando, segundo as espécies. Segundo as espécies. Nós somos chamados a viver em sociedade. Esse convívio social, nos ensinam os espíritos, ele é importante, porque é uma oportunidade de a gente receber e também doar. É o que disse Jesus quando pediram a ele que ele resumisse a lei e os profetas. Ele disse amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, não é? E ao próximo, como a si mesmo. Jesus, por exemplo, não se isolou, não é? Ele via acompanhado pela multidão no meio do povo. O evangelho nasceu no meio do povo, foi pregado em praça pública, nas montanhas, onde o povo estava, os chamados pobres de espírito. Então, vejamos aqui o que diz ainda o irmão José. Cogitando de sua redenção pessoal, o homem escravizava-se ao egoísmo, esquecido de que o Cristo desceu das altas esferas para ensinar o caminho da verdadeira libertação. Com Jesus, o êxtase isolado dos místicos, cede lugar à solidariedade. Após transfigurar-se no tabu, na presença de Pedro, Tiago e João, eis que se humaniza no contato com a multidão, ao socorrer-lhe os sofrimentos imediatos, embora os apóstolos instassem com ele, para que ficassem. Quando Jesus se transfigura no tabu, Pedro diz a ele, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos construir aqui três tendas, não é? Porque Jesus havia se transfigurado e, ao seu lado, a materialização de Moisés e de Elias, de dois espíritos materializados, João, Pedro e Tiago ficaram embevecidos em êxtase. Era tudo o que eles almejavam, não é? E eles queriam ficar ali para sempre. Acontece que a multidão carente estava no vale, não estava lá no tabu, estava no vale. A multidão carente, desorientada, as ovelhas, três malhadas da casa de Israel, aqueles para os quais Jesus havia vindo pregar a boa nova. Jesus, não, vamos descer. Nós não podemos ficar aqui, vamos descer. E logo ele desce e começa a atuar. Ele começa a agir junto à multidão, curando cegos, leprosos, paralíticos e sempre ensinando a boa nova, pregando o evangelho, procurando libertar o povo daquela situação. O Espiritismo é uma doutrina que não pode se isolar. É uma doutrina que não pode permanecer isolada. Não é uma doutrina para iniciados. O Espiritismo não é uma doutrina para iniciados. É uma doutrina para o povo, como dizia Chico Xavier. Não pode ser uma doutrina elitista. apenas para alguns que se reúnem em hotéis de luxo, em salões de luxo, de convenção, de convenções. Não, o Espiritismo veio para o povo. No terceiro bloco, nós vamos continuar com as nossas reflexões. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Inscreva-se no canal. 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 Tchau.